Fala povo bom! Vamos estrear um quadro novo na Rolocassete, o Bate-Papo Rolocassete e vamos fazer um essencial com cinco filmes de ser o ator preferido. E como estreia, já vamos escolher um ator que provavelmente vocês vão pedir nos próximos vídeos, então vamos começar com ele, assim como já toca Raul antes, que as pessoas peçam, né? Leonardo DiCaprio. Na quinta posição, o quinto melhor filme na nossa opinião, Gangues de Nova York, um filme do diretor Martin Scorsese, que já fez bastante filmes com Leonardo DiCaprio, um diretor que trabalha muito com ele. E nesse filme o elenco ainda é maravilhoso, tem Cameron Diaz, tem Daniel Deleuze, entendeu? E o Leonardo DiCaprio faz um papel maravilhoso, ele está muito bem fazendo o papel de Amster Dan Vallon, o pai dele foi morto por a gangue rival e ele fica meio que amigo do cara que matou o próprio pai e depois desenrola uma trama sensacional, que a gente não vai dar spoiler, mas é um filme de ação, é um filme que as cenas são bem antigas, tem um cenário legal, a fotografia do filme é maravilhosa e os motivos para ver é esses, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Deleuze, puta filme, guarda posição, vamos lá, Ilha do Medo, também de Martin Scorsese, nessa vez o Leonardo DiCaprio faz Ted Daniels, Ted Daniels é um cara que entra na Ilha do Medo, né? Que é um hospital psiquiátrico, na procura de um paciente, ele e o parceiro dele, interpretado pelo Mark Ruffalo, mas na verdade a gente não sabe se ele está pirado ou se ele é realmente um agente, o filme tem esse lance do suspense, é um filme de suspense meio hit cop, é um filme que vocês vão adorar, para quem é fã de suspense ainda do medo, é um baita filme, e o Leonardo DiCaprio está sensacional, fazendo o que faz de melhor. Vamos para a terceira posição, sem mais demandas. Na terceira posição a gente escolheu Diamante de Sangue, um filme de Edward Zwick, um filme maravilhoso, nesse filme ele é um cara ambicioso, um cara que trabalha a procura de diamantes, no filme também tem o Digimon Ronsol, que é um baita ator também, vocês já devem ter assistido vários filmes com ele, e os dois estão numa ação que o Leonardo DiCaprio consegue descobrir um diamante no qual o Digimon Ronsol escondeu, então ele tem que meio que cuidar do cara, estar junto com o cara ali, para conseguir pegar esse diamante, e acontece muitas coisas, esse é um dos meus preferidos filmes do Leonardo DiCaprio, acredito que vocês assistindo vão pirar nesse filme, mais um filme de ação, e um pouco de drama também nesse filme. Na segunda posição a gente colocou um filme, no qual ele não é protagonista, mas é um baita filme, na segunda posição, Django Livre, filme de Quentin Tarantino, um diretor muito conceituado na era do cinema, né, Quentin Tarantino fez vários e vários filmes, e o único filme que fez com o Leonardo DiCaprio foi esse, nesse filme o Leonardo DiCaprio está avassalador, ele é um coadjuvante, mas nesse filme também temos Samuel Jackson, nesse filme temos muitos atores de alto calibre fazendo esse filme Django Livre, né, e o Django Livre tem como ator principal o Jamie Foxx, é um filme que se passa em época de escravidão, é aquela cara de filme de Tarantino, de dar o troco, tanto como ele fez no Bastards in Glorias, que ele dava o troco nos nazistas, nesse ele dá um troco nos escravocratas, e o papel do Leonardo DiCaprio é um dos escravocratas também, que ele faz esse papel no filme, Django Livre é um filme maravilhoso para a segunda posição, no Tarantino aí. É a primeira posição, o Ray do Jow Street, um dos filmes um pouco recentes aí do Leonardo DiCaprio, novamente com o Martin Scorsese, nesse filme o Leonardo DiCaprio faz Jordan Doffor, é um filme baseado em fatos reais, é um filme que ele faz esse cara que é totalmente pirado, um cara que é usuário de drogas, um cara que faz a revolução no mercado que ele atua, né, que é mercado de negociações, ele era o cara do Jow Street lá, que aprendeu a ganhar dinheiro vendendo ações, esse filme é realmente sensacional também, vocês vão ter no elenco o Matthew McConaughey, entendeu, o filme que vocês precisam de assistir, e a atuação dele, as cenas que tem do Leonardo DiCaprio nesse filme é maravilhosa, foi mais um filme que ele foi indicado ao Oscar, então por esse motivo, o Lobo de Jow Street é a nossa primeira posição, sigam-nos nas redes sociais, e aquele abraço!